Livre E aí, Alata, só um minutinho que eu vou atender, rápido Espera aí Oi Oi, Dona Cleide Obrigado Encontrou no corredor, foi? Tá, obrigado Aí, que é a dor? Ah, recuperou Acharam meu quadro, querido Olha que beleza, hein? Ah, os ciganos roubaram, malditos E aí, beleza, tudo bem, pessoal? Dona Cleide acabou de achar meu quadro Tava aqui na rua, não sei como foi parar aqui E tá começando mais uns 15 minutos agora com o quadro recuperado, né, querido? Ah, mas esse quadro vale ouro, vale milhões isso aí? Esse quadro aqui, vamos deixar ele aqui assim paradinho, que tá na boa, né? Beleza, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, inclusive eu vou começar o seguinte Kiabo O que foi? Bom, hoje você perdeu o seu posto ali de funcionário do mês, Alata Ah, olha só, tava na hora já Hoje é primeiro de julho, vamos ter que eleger um novo funcionário do mês Recebemos vários e-mails falando sobre isso O primeiro e-mail do cara da antena Cara da antena, que fala o seguinte Bom dia Bom, ele escreveu de dia, né? Eu sou o cara da antena Gostaria de me candidatar ao título de funcionário do mês O Kiabo pode trabalhar muito bem, mas sou eu que fica pondo bombril na parabólica da MTV pra galera receber seu programa Obrigado, cara da antena Abraço pro cara da antena, né? Tudo bem, mas não é o cara da antena que vai ser o funcionário, né? Vamos ler aqui outros e-mails pra ver exatamente quem que pode ser Ah, meu Deus, bota o cara logo, bota ele de funcionário do mês, velho Ah, peraí, o que que é? O cara da antena é o funcionário do mês O cara da antena é o funcionário do mês Maravilha, tá aqui o cara da antena O cara vai ficar chuteado, o cara vai cortar a gente do ar aí É o funcionário do mês, aliás, o Kiabo no intervalo você bota aquilo ali, né? Eu boto ali, lógico Bom, vou até pegar um negócio aqui, que é esse adesivo aqui Vou botar agora mesmo, pra tu nem botar em cima do Kiabo aqui O cara da antena, olha, eu queria mandar um recado pro cara da antena, bicho Quando você bota o meu programa no ar, eu fico... Eu gosto mais de você do que de mim, tá? Até porque já basta o dito Skype ter tirado da gente, né? É verdade, já basta isso aí Outro e-mail aqui do Vinícius Batista Olá, Marcelo, você poderia imitar o Ronaldo Fenômeno Cantando What a Wonderful World? Então vamos lá, manda aí, vai lá aqui, ó No Corinthians é assim Eu faço vários gols Minha reputação se recuperou Homem nunca mais pegou Que Abinho e Marcelo Seu programa é um cocô Que Abinho é flu Que Abinho e Marcelo é fogo Se juntar os dois Não ganha nenhum jogo E eu tô no timão Que é o time do povão Tá aí, o Ronaldo cantando What a Wonderful World Ah, papai, mas ficou bonito isso aí, rapaz Ficou bonita, essa música é lindíssima Eu acho que parabéns a você Pela prontidão de tocar essa canção tão linda De Lois Armstrong Aquele cara que dizia a voz assim Mas eu tava pensando aqui, ô, que é a beira Como seria o Lois Armstrong Cantando Eu tava pensando aqui, viajando aqui Uma micareta do blues e do jazz, né? Não, pode ser a mesma harmonia A mesma harmonia? A mesma harmonia Vamos ver, vamos ver se a gente acerta Vai! O whisky tá bom O bar é cool Eu amo jazz O absinto é blue Acho que vou pro céu O abobom Micareta do amor Agora rapidinho, Salvador sai do chão Salvador é assim Tudo é azul Olha a mãozinha É pegação Tem gente de todo o Brasil Do norte ao sul Porque Salvador é o céu Ela levou, já me pegou Ih, Salvador, mais uma Salvador é o céu Porque é pegação Olha o abadá Olha o abadá Tá o que existe? Tá em promoção Já peguei o Marcel O quê? Então, meuzinho, joga no Diva Não tem uma zinha pra cima Olha a mãozinha, meuzinho Olha o absinto O absinto arreia 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 O absinto arreia Jazz club vem arreia Arreia Agora eu quero ver No meu sax Tu pega vai Pega no meu sax Toca vai bem devagar Bota a boca no trompete Paga um gogão Ok, tá? Olha pra cima Seria o carna jazz A gente estragou a música agora Ah, meu Deus A gente denunciou a música Mas ficou maneiro É Bahia É típico deles fazer isso, né? Tem a versão boa dessa aí Que quem gravou foi o Joey Romone Como é que é a versão, velho? Ué, a versão é É verdade É punk rock, né? É punk rock, né? É essa trilha sonora aí Que tá muito boa Seguindo com a trilha sonora do Quiabo Aquela coisa Mais um e-mail que nós temos aqui Do Júlio Dias Oi, Júlio Faz um comentário Sobre o que você acha disso Eu briguei com uma Mila em fevereiro Andressa Que tava errado era ela Porque ela me chifrou E ela não fala comigo até hoje O programa de vocês é muito legal E eu tô mandando uma desculpa pra ela Se eu estiver errado Como assim? Ela te chifrou? Tu tá errado? Como, amigo? Como assim? Pelo amor de Deus Bom, vamos lá Levou um corno blues, né? Depressivo Música de depressão Então Como é que é o nome do cara? Júlio Dias Júlio Dias Então toca um blues aí, então, Quiabo Um blues pro Júlio Dias Que tá pedindo um blues pra ele Júlio Dias Júlio Dias Júlio Dias Sem alegria O Júlio Dias Perdeu a namorada Ele levou Na cabeça uma chifrada Vou te dizer Ela não quer nada com você Ao vivo NEMI TV Não quer nada com você Essa menina não presta parte pra outra Dizem por aí A gente tem sua música É só vim dancinha Pessoal Todos vocês foram chifrados aí, tá? Um abraço pra todos vocês Aquela coisa No Brasil Se você levar um corno Não é mais pro pagode, né? Ela me deixou Ela não gosta mais de mim O que? Ela me chifrou Ela me trata assim, assim Ela me... Eu tenho chifrado na minha cabeça E não consigo esquecer Dar o endereço Então o negócio é o seguinte Blue em inglês Quer dizer triste Além de dizer azul, né? Quer dizer triste Blue quando você tá triste Esse dia eu fiquei meio blue Por que, cara? Porque a Nico me abandonou e tal Por que, cara? Ah, porque, sei lá Ela descobriu que eu tava com outra Que coisa chata E você, meu amigo? O que é que te deixa blue? Eu fico blue quando... Pego o DP Quando eu não vou dançar azuki Ou eu brinco com meu namorado Quando o Coringão perde Isso pra mim é depressão total Eu fico blue quando a minha república Tá uma bagunça e ninguém limpa Quando eu brigo com a minha mãe Porque, meu O pessoal esquece de cada um fazer a sua parte E quando eu tô na semana de provas Que é muito tempo Quando eu ainda pego muito trânsito Muito blue quando o trânsito fica parado Seis horas da tarde Fica o dia inteiro Demora duas horas pra chegar em qualquer lugar aqui na cidade Quando eu tô longe da minha namorada E tô morrendo de saudade Marco o bate e volta com os brothers Chega lá, não tem onda Beijo, Larry Te amo, saudade Eu nunca fico blue Eu sempre tô feliz Ah, rapaz, e o caseiro O caseiro, quando que ele fica blue? Tá com boca de vaca, né? E aí, muita coisa com boca de vaca Olha, é, quase nada Não, eu quero que eu peguei na pegada pra apanhá-la Não, não tem calçado não, né? Ela é pela cabeça Aí, eu quero que eu peguei na cabeça É, porque é Que é todas as computadinhas Entendeu as coisinhas? Mas, depois, eu cheguei na coisinha Depois, fala com a parte da filha E, é, fica com nada Só dá, depois, depois desse bloco Vamos pro intervalo aí Depois do intervalo, nós voltamos Ai, que medo de você Depois do intervalo, nós voltamos